Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu acho que nós somos uma sociedade que nós nos acostumamos, nós naturalizamos muito a violência e somos permissivos em relação a essa violência divulgada socialmente. Também trazemos uma reportagem especial sobre os impactos da mudança climática que podem levar ao desaparecimento de alguns alimentos já nos próximos anos. São muitas as consequências do aquecimento global causado pela ação humana. Uma delas pode ser o desaparecimento por completo de muitos dos alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia, entre eles o azeite de oliva. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.